E aí galera da Elite, beleza? Gadozen na área de volta com o Let's Play de Super Mario Kart! Então, sem mais delongas, vamos iniciar aqui mais uma Cup do modo Mario Grand Prix dificuldade sem cilindradas E vamos jogar hoje com o Yoshi, vencedor da votação aí com 5 votos meu povo e minha pova Então, sem mais delongas, vamos iniciar aqui a Special Cup, a última das Cups aqui do Mario Kart Do Super Mario Kart, eu já ia falar Mario Kart Super Circuit de novo, velho Meu Deus, é uma perseguição que eu tenho com esse jogo, mas enfim, vamos começar sem mais delongas Vamos lá, vamos começar essa Special Cup logo de uma vez Eu já estou em rage, porque eu estou tentando gravar a mais de meia hora É verdade, eu estou tentando gravar a mais de meia hora Vamos lá, vamos começar o Let's Play 3 da pior maneira possível Meu Deus do céu, o karma que está em mim O karma que está em mim Não está contido no mapa, não está... Não pode ser registrado por nenhum mapeamento via satélite Meu Deus do céu, cara Esse jogo, para mim, é karma É karma É puro karma Eu vou jogar esse castro para trás e foda-se Boost Boost é bom Boost é razoavelmente bom Eu preciso tirar o Bowser da minha cola Beleza, o carro breca por completo Quando eu bato Putz grila, cara Pelo amor da cabrita azul Pronto Pronto, resolvido O que uma boa curva não resolve, né Clássico do culpa Quase que me acerta Acertou alguém lá atrás Ótimo Ótimo Acerta a galera lá de trás Que eu vou para a galera Vamos lá Agora Culpa Sou eu e você Eu vou ganhar essa corrida Por Demacia Por Esparta Por qualquer uma dessas paradas, velho Tchau, culpa Tchau 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 Dane-se Dane-se você Dane-se que você vai chegar em segundo roubado Dane-se Dane-se Eu quero só ganhar Eu quero só ganhar a corrida E agora o Donkey Kong Jr. vai jogar todos os castros possíveis e imagináveis Não Você não vai me ultrapassar Você Ele me ultrapassou Ele me ultrapassou E como se eu não fosse nada Eu estou tentando me manter o mais rápido que eu posso Sem Mount Mons Por favor Sem Mount Mons Sem nada Eu só quero ganhar Eu só quero ganhar É possível? É Yes Consegui 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 Já ganhei É isso aí Primeiro lugar Culpa chegou em terceiro Donkey Kong Jr. chegou em segunda Precisa de pitch em quarto Essa vadia Ainda conseguiu chegar nos pontos, velho É impressionante Beleza Terminando aí o resto do grid Bowser, Mario, Toad e Luigi Cara, olha só O Luigi chegou em último, velho O que vocês estão fazendo com o Luigi fucking reading, mano? Vocês vão despertar a fúria de um monstro, cara Enfim Vamos lá Vamos para a culpa beat 2 E um fato peculiar dessa pista é que você larga num canto Mas o canto em que você larga Você não passa mais por ele durante toda a corrida Eu queimei a largada de novo E ainda consegui me manter em primeiro Eu acho que eu posso dizer Pode-se dizer que eu omitei Pode-se dizer que eu omitei Eu vou me livrar desse casco verde Porque ele vai ser inútil Deixa eu pular Passar pela água o mais rápido possível E já completar a primeira volta Preciso de um item bom para a minha defesa Casco verde não é dos melhores Deixa eu olhar para trás Pegar outro Casco de banana Tá bom Já é melhor do que nada Fiz o Donkey Kong Jr. rodar Legal Legal Não estou nem Eu não estou nem reclamando, cara Que maravilha Mas olha só quem está em segundo Olha quem está em segundo, velho A vadia A vadia E quer me acertar Fiz o Donkey Kong Jr. rodar De novo, cara Mano Melhor do que isso Só dois disso, mano Literalmente foram dois disso, cara Vamos lá Pula, pula, Yoshi Para poder passar pela água bem rápido Vambora 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 Vamos nessa Vamos ganhar essa corrida Lá vem o Kupa Na velocidade da luz, velho Deixa eu passar por fora, então Passar por fora Eu acabei não pegando atalhos Não acabei pegando item nenhum, cara Eu não posso perder essa corrida Vamos Está perto Está perto Yes Yes Conseguimos Ganhamos E o Donkey Kong Jr. ainda chegou em terceiro, cara Ou Ou inteligência artificial roubada, velho Muito roubada Deus do céu Conseguimos Ganhamos Vitória Isso é o que importa 18 pontos Duas vitórias em duas corridas Eu não acredito que isso está dando tão certo Mas beleza Vamos deixar o Donkey Kong Jr. e o Kupa Trupa se baterem ali Na vice-liderança do campeonato Porque eu disse que a gente ganha mais uma Cara, se a gente ganhar Ghost Valley Ghost Valley 3 A gente está com a mão na taça E eu frito a largada de novo Olha que beleza Que maravilha Que maravilha Caso banana Caso banana Caso banana Fazer alguém rodar Não, não consegui Beleza Tudo bem Vamos nessa Vamos nessa Eu estou aqui on fire Eu estou on fire É uma mistura de rage É uma mistura de rage com fire Nossa Quase que eu caí no buraco Nossa Que sorte É melhor eu tentar É melhor eu não pegar esse Esse boost de novo Pelo nosso próprio bem É melhor a gente não Pegar esse boost De novo Eu tive que brecar pra não cair Foi melhor Foi melhor Foi melhor Ai Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Meu Deus Meu Deus Nossa senhora Eu mitei agora Eu mitei agora Eu não sei como eu fiz isso Meu Deus Eu estou Meu Deus Em pânico É em pânico Não é nem on fire É em pânico É em profundo E absoluto pânico Vamos 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 Yoshi Vamos Yoshi Eu acredito em você cara Eu acredito em você cara Eu acredito em você cara Vamos nessa Vamos ganhar essa parada Quarta volta Faltam duas só Faltam duas só Faltam duas só Joga o casco de banana pra trás Beleza Beleza Fiz o Toad Kung Junior rodar Um a menos Falta só tirar o culpa Da minha vista Beleza Acabei errando o boost Tudo bem Melhor do que nada Melhor do que nada Se eu passar pelo Toad E ele não me der problemas Tudo bem Eu aceito Beleza Ele não me deu problemas Casco de banana Casco de banana Fiz o Toad rodar Não queria fazer o Toad rodar Era o culpa Mas tudo bem Nós estamos em vantagem Nós estamos bem Nós estamos muito bem Passei pelo Pelo Bush O culpa rodou Show de bola Ele ficou pra trás Caraca O Donkey Kong Junior Passou por ele Como se não fosse nada Tô falando cara Essa inteligência artificial É muito roubada Muito roubada Vocês não estão ligados Vocês não estão ligados Conseguimos Vencemos 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 Mais uma corrida Agora Colocou pros nossos rivais Isso é ótimo Isso é maravilhoso Eu fiz o Donkey Kong Junior Rodar Mano Mais certo do que isso Impossível Mano Deixa eu colocar um caixa de banana Bem aqui Beleza Mano Cara Tá dando tudo certo Tá dando tudo certo Tá dando mais Tudo Mais do que certo Ai meu Deus Ai meu Deus Quase que eu faço merda Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Culpa já me passou Tudo bem Sendo culpa Sendo culpa É beleza Mas cara Já vem o Donkey Kong Junior On fire ali Beleza Passamos aqui pela água Sem rodar Sem nem mergulhar Eu não quero mergulhar Nessa água gelada não Cara Vai matar o dinossauro Vai matar o pobre do dinossauro Alguém roda Ninguém rodou Beleza Tudo bem Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos ganhar essa corrida Casco vermelho de segurança Se o Donkey Kong Junior Me ultrapassar Eu jogo ele Mas não vai precisar Fuck yeah Ele ficou longe Ele ficou bem longe É isso aí Que fique bem longe de mim Fuck yeah Conseguimos minha gente Conseguimos Conseguimos o título da Special Cup Fuck yeah Quem pensa que foi fácil Porque eu consegui 4 primeiros lugares Em 4 corridas Não Não foi fácil Acreditem em mim Não foi nada fácil E vamos pra Rainbow Road Vamos fechar Eu vou tentar chegar Entre os 4 primeiros Cara Vou tentar chegar Entre os 4 primeiros Vamos lá Vamos lá Vamos guardar um item Não Certo quando o jogo Me dá moedas Nada bom Não quero moedas Eu quero outras coisas Esses Tuombs que brilham Tomem cuidado Mesmo se você bater neles Você vai rodar Então Fiquem atentos quanto a isso Vou guardar esse item Casco verde Vou jogar pra trás Seja o que Deus quiser Ok Os Tuombs já ativaram O DK Jr. já está jogando Seus cascos de banana Freneticamente Diga-se de passagem Droga Eu joguei esse casco pra frente Eu não queria Ter jogado ele pra frente Eu não queria ter jogado ele pra frente Eu não queria ter jogado ele pra frente Olha o casco de banana Do DK Jr. Eu quase caí agora Meu Deus Meu Jesus O que foi isso? Meu Deus O jogo tá Meu Deus do céu O que está acontecendo? Eu tô em pânico de novo Eu tô em pânico de novo já Eu já tô em pânico Pânico, pânico, pânico Meu Deus Me ajuda aí jogo Me ajuda aí Me ajuda aí Por favor Me ajuda Me ajuda Me ajuda que eu te ajudo cara Me ajuda que eu te ajudo cara Isso Boa 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 Aí garoto Yes 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 Eu fiz o Donkey Jr. rodar E eu tenho um casco vermelho agora Mano Mano Eu tenho um casco vermelho Dane-se Dane-se o mundo Eu tenho um casco vermelho agora Dane-se o mundo O DK Jr. rodou de novo e eu caí Não Não Por que? Por que? Por que? Por que? Por que? Por que? Por que isso tinha que acontecer agora? Se que isso não aconteça novamente Não 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 Droga Vamos lá Vamos lá Tamo em segundo A Peach Vadia Me passou Tá bom Tá bom Tá bom Eu tenho estrela Eu tenho estrela Dane-se Vamos passar por esses tombos Tipo Depressa Não tamo de pressa Não tamo de pressa Não Não Qual é Só pra constar Essa já é a terceira tentativa Tá Eu perdi um outro carro extra De uma maneira ridícula E agora eu vou ter que largar de último Beleza Beleza O que importa é que a gente está em segundo Tudo bem Tudo bem eu ter perdido dois carros extra O que importa é que eu vou acertar o DK Jr. com esse casco verde Não Eu não acertei Só porque eu falei que eu ia acertar Eu não acertei Mas tudo bem Casco vermelho Excelente Eu tô na concentração aqui Porque eu não quero mais ter que refazer essa corrida Eu quero só chegar de quarto pra frente É só isso que eu quero É só isso E nada mais do que isso E nada mais do que isso Muito bom DK Jr. Você rodou no seu próprio casco de banana Veja se eu dou uma foda pra isso Veja se eu dou uma foda pra isso Veja se eu dou uma foda pra isso Vamos lá Vamos lá Estamos bem Estamos legal Estamos legal Vamos lá Nada de errado acontecendo Estamos muito bem Faltam só duas voltas Só duas voltas jogo Só duas voltas Sem karma Só por duas voltas Só por duas voltas Sem karma Sem karma Só por duas voltas Só por duas voltinhas É só o que eu te peço É só o que eu te peço Eu estou em pânico aqui Sim eu estou Uma mistura de pânico com rage Porque eu não aguento mais Eu quero só Só Apenas 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 Único e exclusivamente Terminar essa corrida Quero só terminar Não importa Se eu chegue em primeiro Segundo Terceiro Quarto Vou chegar em primeiro Ainda Yes Yes Perdi dois carros Mas ganhei a corrida Yes Fuck yeah Chupa Ganhei essa porra Ganhei todas as corridas Fuck yeah Obrigado a todos os envolvidos 45 pontos 5 vitórias em 5 corridas Fuck yeah Fuck yeah Ganhei essa porra Dane-se que eu perdi dois carros Em Rainbow Road Faz parte Faz parte O que importa é isso Eu ganhei É isso aí Faz malabarismo mesmo Yoshi Joga essa porcaria Desse champanhe pra cima Excelente pilotagem Você agora É um expert Em Super Mario Kart Chupa Denka Jr E chupa Culpa trupa Seus chatos do caramba É isso aí Conseguimos Concluímos a Special Cup E eu creio que a dificuldade De 150 cilindradas Vai estar liberada Eu não sei Vamos passar aqui Porque agora Teremos os créditos Seria isso Sim Temos os créditos Então é isso aí Meu povo e minha pova Todas as cups Estão concluídas Porém O let's play Ainda não está concluído Meus jovens Nós ainda temos Mais uma vez Refazer as quatro pistas Na dificuldade De 150 cilindradas Eu realmente quero ver Se as 150 cilindradas Estão disponíveis Então Fiquem aí com os créditos E já já Eu estou de volta E já já Estou de volta E ног Bey Obrigado Obrigado a você, jogo, por ficar me trollando 24 barra 7 em Rainbow Road. E por você ter feito um personagem tão ruim quanto Bowser. Enfim. De nada, de nada, de nada. Bom, esse é o fim, só que não. Só que não. Vamos voltar para a tela inicial agora. Eu imagino que o jogo vai ficar travado aqui, correto? Então, eu vou dar um rápido reset aqui e eu já venho. Ok, vamos ver se a dificuldade de 150 cilindradas foi liberada. Foi sim, aqui está ela. Então, meus jovens, no próximo vídeo, nós iniciaremos a dificuldade de 150 cilindradas aqui no nosso Let's Play de Mario Kart. De Super Mario Kart. Eu já ia falar Mario Kart Super Circuit. Qual é a minha perseguição com Mario Kart Super Circuit? Enfim. Então é isso aí, galera. Vou me despedindo. Muito obrigado a todos vocês que assistiram. Gatosense despede. Um abraço a todos e até a próxima. Valeu. Fui.